Seja galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te falar de mecânicas que você pode usar no seu deck pra melhorar ele. Já fiz um vídeo com esse tema aqui no canal e chegou o momento da gente atualizar ele com cartas que saíram mais recentemente. E assim, pra ficar claro, essas engines, que é como eu vou chamar essas mecânicas daqui pra frente, elas são genéricas, você pode colocar em qualquer deck e elas vão ter função ali que pode fazer sentido na sua estratégia. Então sem enrolar, já vamos pra nossa primeira engine que são os Cachetira. A engine de Cachetira tende a estar centralizada aqui no Cachetira Unicórnio. Ele entra em Special Summon se você não controla nenhum monstro e busca uma carta mágica Cachetira. E você tende a buscar aqui a Nascimento Cachetira. E a Nascimento Cachetira reborna um Cachetira que esteja removido ou no cemitério. Então basicamente vai entrar aqui o Unicórnio, o Unicórnio vai buscar a Birth, você vai usar ele pra fazer um Link, o XYZ não sei o que é. E depois, com a Birth, você traz ele de volta pra fazer de novo um Link ou um outro XYZ. Então são dois corpos relativamente de graça. A Birth ainda tem um efeito bônus que quando o oponente ativa uma carta mágica, você pode remover três cartas do cemitério dele. Isso é importante. E a Birth, por ser uma carta mágica contínua, pode no próximo turno trazer de novo um Unicórnio. E ele também tem um efeito bônus que tira a carta do extra deck do seu oponente. Então já é relevante. E você pode colocar talvez três Unicórnios, uma Birth, não sei. Mas você pode complementar esse engine usando o Fenrir. E aqui a Planeta Pressionado. Essa aqui é uma Field Spell que quando você ativa busca um monstro Cachetira. Então você tende a buscar o Unicórnio, é uma forma de você colocar mais Unicórnios no seu deck. E colocando o Fenrir, se você já tem um Unicórnio na mão, com a Planeta você pode buscar o Fenrir. E o Fenrir é uma boa ferramenta aí, tanto de defesa quanto de forma ofensiva. Então a sugestão aí é alguma quantidade de Unicórnios, talvez três Unicórnios, ou dois Unicórnios e um campo. Se o campo tá envolvido faz sentido colocar o Fenrir. E definitivamente uma Birth só. E assim, a maior parte dessas engines, elas te mobilizam fazer coisas antes mesmo da sua jogada principal. De fazer a sua invocação normal. Então isso que é relevante, né? Essa vários corpos de Cachetira, às vezes podem virar uma polusa, alguma coisa assim, e defender a sua jogada principal. Dando continuidade, vamos falar de uma engine que eu já falei bastante aqui no canal. Então fica a sugestão, se você quiser ver de forma mais aprofundada, dá uma olhadinha. Que é aqui a engine de Melodius. Nesse gira e tudo gira e volta aqui da Ostinato, que é uma Brenda de Fusion, e basicamente você ativa e faz fusão usando matérias do seu deck. Nesse caso você vai invocar a baixa. A baixa já é um corpo na sua mesa. E vai trazer mais uma melodiosa do seu deck, colocando um segundo corpo. E as duas matérias que você vai usar, também vão fazer várias coisas aqui, que tendem a ser as duas refrão. Que por sua vez, também vai ser o monstro que você vai invocar na baixa. Ela vai buscar aqui a Dística. A Dística vem pra sua mão, busca a carta, enfim. Um monte de coisa acontece, só de você ativar essa uma Ostinato. E o que rola também é que chega um ponto que você tem dois monstros level 4 na mesa. E você pode usar pra fazer qualquer coisa, inclusive Rank 4 aqui, que busca carta. Como por exemplo, a Banshee da Chama Infernal. A Banshee, no caso, quando ela entra, ela busca um monstro Pyro, né? Então aí você vai pra outras linhas de jogada. Mas existem vários Rank 4 que você pode fazer usando a refrão aqui, que viabilizam jogadas pra você. Eu dei um soco no microfone, desculpa. E reforçando, tem vários vídeos aqui no canal, vale a pena você dar uma olhadinha. Falando da próxima engine, nós temos a engine de Horus. E os Horus são monstros level 8 que estarão relacionados aqui ao sarcófago do rei. Basicamente, o Insere te permite descartar ele junto de mais uma carta pra buscar um sarcófago e você compra uma carta. Então você já tá vendo cartas novas e o Insere estará no cemitério. Por que isso é importante? Porque enquanto o sarcófago estiver na mesa, os monstros Horus do seu cemitério podem entrar por invocação especial de graça. Isso é bastante relevante. Então, facilmente, você consegue colocar dois monstros level 8 na mesa e isso vai viabilizar jogadas. Seja jogadas de Link ou jogadas de YZ. Algumas estratégias comuns que você pode fazer é invocar o número 90. O número 90 nega efeito de monstro. Então pode proteger a sua jogada principal. Ou então, por exemplo, o Vampiro Zumbi que joga cartas do topo do deck pro cemitério e você invoca monstro. Então isso aqui também tende a fazer as jogadas funcionarem. E tudo isso porque o sarcófago do rei, ao descartar uma carta, você pode jogar um Horus do seu deck pro cemitério. Então você vai jogando os outros monstros level 8 e aí você enche de monstros na sua mesa. Isso é bastante relevante. Além do mais, o descarte aqui tende a ser relevante. Você tende a usar as cartas de Horus em decks que tendem a abusar do cemitério. No momento que eu tô gravando esse vídeo, essas cartas são um pouco caras, né? Principalmente o em série. Mas, eventualmente, vão reprintar na Mega Lata aí no segundo semestre de 2024. E aí começa a ficar mais acessível. Tendo assistido esse vídeo já antes, você já fica de olho no reprint e já garante, né? E eu tenho mais um punhado de Engines pra gente conversar. Mas antes, eu vou te ensinar a proteger as coisas que você mais gosta, que são as suas cartinhas. E é claro que eu tô falando da Central Acessórios que tá patrocinando esse vídeo. A Central é uma empresa de acessórios que produz deck boxes mais simples e mais baratinhas como essa. Ou então essa aqui que eu uso, que é de couro, tem um imã, é mais bonitona. E os produtos Central você vai encontrar na sua loja favorita, na loja mais perto de você ou na loja que você costuma comprar pela internet. E assim, tem pastinha pequena pra levar no local só com as coisinhas pra troca. Tem pasta pra você manter em casa e guardar o filezão, as suas staples. E o mais legal que a Central tem são os sleeves! Eu gosto de tudo, mas os sleeves eu sou apaixonado porque eles são os mais baratos. E não tem jeito. O melhor sleeve é o sleeve novo, o sleeve que tá novo. Então você compra o sleeve mais barato, compra em maior quantidade e troca com maior frequência. E assim, a qualidade é a mesma de qualquer outro aí, eu só uso esse, uso há um bom tempo. Já tá dando um ano que eu só uso o produto Central e assim, eu recomendo pra todo mundo. E claro, tem o branco, que na minha opinião é a cor correta, mas tem várias outras cores como esse menta que eu tenho aqui. O sleeve da Central vai te dar aquela embaralhada gostosa, que é o que faz valer tudo a pena. E também viabilizar aquele handshuffle bonitão. Então cola agora na sua loja favorita, na loja mais perto de você. Procure os produtos Central, caso não tenha peça pra quem tiver no balcão pra trazer os produtos Central. Bora jogar com tudo bonitão e claro, protegido por produtos Central acessórios. E agora falando de mais uma engine, essa é uma carta que tá cara também, vamos ter que esperar o reprint. Mas nós estamos falando aqui da engine de demônios relacionada a Yubel. Essa aqui é a carta mágica de campo, o trono do pesadelo. E quando você ativa ela, você pode buscar um demônio com 0 de ataque e 0 de defesa do seu deck. O monstro que você tende a buscar é aqui o besta do conhecimento negro. E esses bichos são completamente roubados. Esse amiguinho aqui que você vai buscar no trono, quando ele entra, ele busca essa carta aqui, que é a abertura dos portões. E a abertura dos portões, quando é ativada, busca outro amiguinho desse. Que por sua vez, o que já tá na mesa, te permite fazer um normal sumo adicional do que você buscou, do segundo. Então você vai ter dois demonios na mesa, que você pode usar pra qualquer coisa. A jogada normalmente envolve ir aqui pro Senhor da Alma Desacorrentada, Yama. Yama que poderia estar aqui, os Unchained, os Desacorrentados, poderiam estar aqui como uma engine paralela. Mas enfim, vou colocar tudo junto. Então, dois demônios na mesa, podem fazer qualquer coisa. E essa carta aqui, estando na mesa, ela também te permite descartar uma carta pra trazer um demônio 0-0 do seu cemitério de volta pra mesa. Então você traz um terceiro corpo. Tudo isso, ativando uma carta só aqui, é muito forte. Nesse caso aqui, você investiu a sua invocação normal nessa jogada. Então tem que pensar que o prêmio disso tem que ser bom o suficiente. Sei lá, o Yama ou o bicho que você vai fazer aí tem que ser relevante. Mas dá pra encontrar a solução, é só ser criativo. Mais uma engine, e essa é um pouco mais antiga. Vamos falar aqui dos cards Sky Striker. E eles deram uma mudada na forma de pensar neles. Isso porque a Força Celeste Mobilizar aqui está de volta a três no jogo. Ela é uma carta muito forte, porque ela, quando você ativa, te permite buscar uma carta Força Celeste. E se você tiver três cartas mágicas ou mais no cemitério, você pode comprar uma carta além disso. Então, está ativando spell, está fazendo ativações, está buscando carta. E, eventualmente, você começa a comprar cartas. Isso aí é relevante. Porque tem deck que quer descartar carta mágica, remover carta mágica do cemitério. Eu não sei. E as cartas que você busca também fazem coisas. Existem várias cartas Força Celeste e Sky Striker que interagem com o campo do oponente. Isso é relevante. Mas você também tem aqui, por exemplo, a Drone Zangão, que faz um token. E esse token pode ser utilizado pra fazer algumas jogadas. Por exemplo, você pode ativar aqui uma Mobilizar, pega a Drone Zangão, faz o token. Esse token vira uma Kagari. A Kagari, quando entra, pega uma carta Força Celeste do cemitério de volta pra mão. Você pode, por exemplo, pegar novamente o Drone Zangão, ativa o Drone Zangão, faz um segundo token. E aí, usa esses dois corpos pra fazer um próximo link. Por exemplo, aqui, uma Rita, né? E aí, você já está forçando ali jogadas pra cima do seu oponente. Você pode rebornar o moço do oponente e fazer várias coisas acontecerem. Então, assim, essa é uma jogada que a gente viu recentemente. E é bastante relevante. E tudo começa com a Força Celeste mobilizar. Então, tenha em mente essas cartas. E no futuro, inclusive, aí vem bicho que interage com carta mágica. Vale a pena ter ideia na mente aí. Mais uma Engine. Essa aqui é a penúltima. Já deixa o seu like aí. É a inevitável Engine da Diabelstar, né? Essa aqui é a Bruxa Negra. E ela tá diretamente relacionada aqui à Procurada e algumas outras cartas. Eu até nem separei todas aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. A Procurada busca a Bruxa. E a Bruxa entra em Special Summon descartando uma carta. E quando ela entra, ela coloca a virada pra baixo do deck pro campo. Uma carta mágica de, como é que chama aqui? Spolios. Uma mágica armadilha despojos do pecado. Exato. E tem algumas que você pode. Você pode, por exemplo, pregar outra aqui procurada. Que aí vai gerar um loop e acessar várias bruxas. A jogada mais comum que nós vemos aí é através da despojo do pecado original. Que talvez, quando você esteja vendo, essa carta esteja banida. É bem possível que aconteça, tá? Essa carta aqui. Envia uma carta virada pra cima do seu campo pro cemitério. Pra trazer um monstro fogo level 1 do seu deck. Por invocação especial. Isso é muito relevante. Tem vários fogos level 1 que são bons. Mas, ainda também tem a possibilidade aqui de você trazer a despojo do pecado da traição silveira. Essa é uma carta que, enquanto você tiver a bruxa na mesa. Você pode enviar ela pro cemitério pra negar uma carta virada pra cima do seu oponente. Então, é uma negação. E quando você usa combinado aqui com a procurada. Você começa a fazer um loop. Porque a procurada se remove embaralhando a trap pra comprar uma carta. Daí você pode ativar outra procurada. Ou chegar na bruxa de alguma outra forma. Pra bruxa entrar na mesa novamente. E setar a silveira novamente. Então, você tá negando coisa. Colocando corpo na mesa. E comprando carta. Com esse loopzinho aqui. Essa é outra das engines que é bem cara. Mas tá prestes a reprintar aí. E, se tudo der certo, vai ficar um pouco mais acessível. E agora, pra finalizar. Nós temos a engine aqui dos armaduras XYZ. E aí, tem vários caminhos que você pode fazer com isso. Mas, normalmente, tudo começa com dois monstros level 3. Que faz aqui o torpedo. Tirando as matérias, ele te permite comprar uma carta. Daí, esse bicho aqui entra por cima de um XYZ sem matéria. Então, ele pode entrar de graça. Tirando uma matéria desse bicho. Você vai tirar o torpedo. Você pode buscar uma carta armadura XYZ do seu deck. Você tende a buscar aqui a trepe. E você vai passar com a sua carta armadilha virada pra baixo. Junto aqui do XYZ Fortaleza. No turno do oponente, na fase de compra dele. Você pode ativar a carta armadilha. E o efeito dela é te permitir fazer uma invocação XYZ. A hora que você ativa. O que você vai fazer é aqui o nosso cavaleiro negro de armadura completa. E você vai ter a trepe no cemitério. E é aqui que tudo acontece. Esse bicho já é fortão. Já é chatão tirar ele do campo. E a qualquer momento, você pode remover a armadura completa aqui. A trepe do seu cemitério. Pra equipar um monstro armadura. E um XYZ que você controla. Então, você pode equipar o torpedo. No cavaleiro negro aqui. E quando um XYZ recebe um equipamento. Quando ele é equipado. Ativa o efeito do cavaleiro negro. Que pode escolher o monstro do oponente. E fazer virar uma matéria XYZ dele. É complicado. Mas o que você faz aqui. É que com dois monstros level 3. Normalmente. Você compra uma carta. Faz um bichão que é muito difícil de morrer. E é chatíssimo. Ele tem até muito ataque. Ele ganha ataque e tal. E você ainda pode pegar um monstro do oponente. E fazer virar uma matéria XYZ do cavaleiro negro. E fazer virar a matéria XYZ. É uma das formas mais fortes. De você interagir com o monstro do oponente. Porque não é como se voltasse pra mão. Ele pode usar de novo. Volta pro deck. Ele pode vocar de novo. Não. Ficar preso ali debaixo do bicho. E aí. Meio que o bicho sumiu mesmo. Então. Essas foram as engines aí. Que eu tô trazendo pra você. Ter sempre na mente. Que você pode implementar. E melhorar um deck seu. E se faltou alguma engine. Eu vou pedir pra você deixar nos comentários aí. Que a gente vai fazendo mais e mais partes desses vídeos. E pra receber eles. Você tem que estar inscrito aqui. Eu vou agradecer se você estiver inscrito. E agradeço muito se você deixar um like. É muito útil aí. Tá. E maratona os vídeos do canal. Tem muita dica legal aqui. Inclusive tem outro vídeo aqui já. Clica nele. Eu te vejo lá. Vamos pra mais uma dica. Bora.